Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês, gente, de uma sobremesa com apenas 3 ingredientes e tudo preparado na mão, tá? Mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixe seu joinha, ative as notificações pra sempre que estão chegando os vídeos pra vocês e não esqueça de estar compartilhando com os amigos, tá? Vamos começar a receitinha? Bom gente, pra começar aqui agora eu já triturei no liquidificador 2 pacotes de bolacha maisena, tá? Aqui tem 1 pacote e meio, deixei meio pacote reservado pra colocar em cima da sobremesa depois, tá? Põe 2 colheres de sopa de margarina Dá uma misturada Ó, aqui gente, eu vou ter que tá apertando com a mão mesmo, tá? Pra poder dar a liga Ó, gente, a nossa farofinha, ela tem que ficar dessa forma, ó, ela tem que se apertar, ó, e ela forma uma bolinha assim, tá? Esse é o ponto certo, ó, você aperta, ó, ela forma, tá? Aqui do lado eu já tenho a travessa, que eu vou fazer a sobremesa Agora é só passar essa farofinha pra cá Espalha bem Deixa eu pegar a colher aqui, ó E vamos ir apertando bem, tá? Ó, vai assim, com a mão mesmo, mais fácil Ó, vai apertando bem, tá? Arruma bem as laterais Apertando assim com a colher Pra ficar bem bonitinho, tá? Pra ficar certinho E agora essa primeira parte tá terminada, tá? Agora é só deixar reservado Pra segunda etapa da nossa receita Aqui eu tenho duas caixinhas de leite condensado Vou colocar aqui também duas caixinhas de creme de leite E também põe dois pacotinhos de suco de limão Eu tô usando de limão, mas se você quiser usar o de maracujá Ou de outro sabor, pode ser, tá? Da preferência de vocês Eu vou tá batendo tudo aqui agora com o fuê Pra misturar bem, tá? Eu sempre faço no liquidificador, gente Mas dá super certo fazer assim na mão com o fuê também Então hoje eu resolvi fazer pra mostrar pra vocês Porque não é todo mundo que tem liquidificador, né? Então eu resolvi fazer pra mostrar pra vocês Que dá certo também A mesma coisa, tá? Cria consistência igualzinho, tá? Ó, gente, já bati bem, coisa rápida Ó como fica consistente já, gente Bem facinho de fazer, tá? Olha só, deixa eu mostrar com a espátula Olha a consistência que fica Agora é só colocar aqui dentro dessa travessa É bem simplesinha, bem facinho de fazer essa receita, gente Espalha bem E leva lá na geladeira por uma horinha Ou até que você perceba que ficou bem firminha, tá? Bom, gente, já ficou pronta a nossa sobremesa Já ficou bem firminha Agora eu vou tá polvilhando aqui Todo o restante da nossa bolacha triturada, tá? Lembrando que eu triturei no liquidificador Mas quem não tiver não faz mal, tá? Quem não tiver pode colocar aí num saquinho Deixar no saquinho da própria bolacha mesmo E amassar na própria mão, tá? Que dá certo também, mesma coisa Eu deixei um pouco assim só mais pra dar um detalhe, tá, gente? Pra não ficar sem nada Mas quem não quiser pôr também não precisa, tá? Ou quem quiser tá colocando alguma outra coisa também, tá? Quem quiser tá fazendo um ganache aqui pra pôr por cima também pode, tá? Ó, como vocês podem ver, do meio pacote ainda sobrou Aqui, tá? É bem pouquinho o que usa pra pôr aqui em cima Bom, gente, agora só resta tá tirando um pedacinho dessa sobremesa maravilhosa Pra você estar vendo de pertinho como que ela ficou, tá? Olha só isso, gente Bem de pertinho pra vocês Deixa eu colocar no pratinho aqui, ó Olha só isso, gente Bem de pertinho aqui pra vocês Ver se é ou não é de dar água na boca Vale super a pena fazer na casa aí de vocês, tá? E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau Tchau